Fala galera, tudo bem? Olha só, nós temos no problema de hoje um componente que se quebrou e ainda tem uma outra situação. O suporte não atende a nossa nova necessidade. Agora essas furações tem que ficar um pouco menor porque o dispositivo que vai encaixar aqui não encaixa mais nesse suporte quebrado. Então nós temos dois problemas. Um que a peça que vai encaixar aqui é diferente e outro que essa peça se quebrou. Como é que a gente pode resolver esse problema passo a passo desde o início? Bora lá? Muito bem pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pegar é a nossa situação problema. Essa daqui vai ser o nosso suporte e esse suporte ele vai precisar prender esse sensor de fim de filamento. Qual que é a característica desse suporte? Aqui nós vamos prender na máquina, então na máquina já tem a furação, só que essa parte aqui não bate os furos. Então nós vamos precisar remodelar essa distância dos furos para uma distância um pouco menor. A primeira coisa que a gente precisa pegar para fazer em uma pecinha desse tipo seria basicamente o seguinte. Eu primeiro vou criar as vistas. Uma vista frontal e uma vista lateral dessa peça já vai ser o suficiente. Então olha só, vamos pegar aqui, não precisa se preocupar com tamanho, esse caso é mais para a gente ter uma ideia de tamanho de formato, para a gente ter aqui uns pontos de referência para poder fazer depois a modelagem de uma forma muito mais tranquila. Por quê? Porque se eu já tiver as minhas medidas definidas, fica muito mais simples da gente estar fazendo o nosso desenho. Então aqui, de cara, eu estou fazendo aqui a minha vista frontal, que seria a vista frontal dessa pecinha. E quando eu tombar, eu tenho que pensar que ela está nessa posição aqui. Quando eu tombar, eu vou ter ela nesta posição aqui. Então seria a minha vista lateral esquerda. E eu vou fazer ela aqui também alinhada, belezinha. Vai ser um retângulo. Vou ter aqui uma linha que vai ser essa linha daqui. Vou ter dois furos, que já são os furos que já estão prontos, que são os dos parafusos. Muito bem. E aqui eu vou ter uma linha de centro, vai ter um tracejado, que é referente a esse rasgo. E aqui também, uma linha de centro, um tracejado, que é referente a esse rasgo. Ótimo. Agora a gente precisa pegar algumas medidas. Então eu vou pegar aqui um instrumento chamado de paquímetro, vou verificar se ele está zeradinho. E vou vir aqui, na vista frontal, se a gente for avaliar, o tamanho dele aqui tem 20 milímetros. Então eu vou colocar aqui para ele, 20 milímetros na vista frontal. A minha altura, olha só, a minha altura, como ela está quebrada, eu vou dar uma forçadinha. Tem 35 milímetros de altura. Nós temos aqui, então, 35 milímetros de altura. Muito bem. Eu não vou me preocupar com esse detalhe, porque esse detalhe eu vou ter que puxar depois da minha peça, da onde eu vou utilizar. Só que esse aqui é importante. Aqui eu tenho um furo de praticamente 3 milímetros, que vai ser o diâmetro do nosso parafuso. Então eu preciso aqui de um furo de pelo menos 3,5, tá? Mas colocando aqui com um furo de 3 milímetros, se eu pegar aqui o total, que é 20, menos 3 milímetros, para eu saber exatamente quanto que é de centro a centro. Então, olha lá, 20, menos 3, aqui eu vou ter 17 milímetros de centro a centro. Então, olha só, nessa vista lateral minha aqui, de centro a centro, eu vou ter aqui 17 milímetros. E o diâmetro do furo? Nós vamos colocar aqui um diâmetro do furo. Como eu quero passar esse parafuso, eu vou colocar aqui um diâmetro de 3,5, para ele poder ter ali um diâmetro suficiente para poder passar. Ótimo. Quais são as outras informações que eu preciso? Eu preciso desse tamanho aqui. Esse tamanho, 5 milímetros daqui até aqui. Então nós vamos ter aqui 5 milímetros. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber, por exemplo, o tamanho total. O tamanho total aqui, vamos colocar 13 milímetros. daqui até aqui, vamos colocar aqui 13 milímetros. Muito bom. E depois, a gente vai precisar também, ó, eu vou estipular que vai ser na metade, que seria mais ou menos a distância daqui até aqui. A gente poderia tirar esses parafusos. E fazer a medição, olha só, dessa parte aqui, ó, está dando 2,5, mais 1,5, eu já vou ter certinho onde é o centro. Então 2,5 mais 1,5, nós vamos ter 3, 4 milímetros de distância. Muito bem. Agora, nós vamos dar uma olhadinha e estipular qual vai ser essa distância aqui, ó, a distância desses dois rasgos. Esses dois rasgos, se a gente for avaliar aqui, ó, eu vou ter um diâmetro do furo aqui de 3 milímetros também, 3,05, e a distância de centro a centro, ó, eu vou ter aqui 17 milímetros. 17 mais 1,5 mais 1,5 é 17 mais 3, então vai ter 20 milímetros de distância entre o centro desse e o centro desse. Então, essa medida aqui, ó, daqui até aqui, não vai caber muito bem para fora, porque eu já coloquei de 35, mas eu vou colocar aqui que vai ser 20 milímetros. E nós vamos ter essa distância aqui também, que eu vou colocar aqui, ó, que vai ser de 3,5. E o tamanho daqui até aqui, para mim, não é tão importante esse tamanho, porque eu vou pegar um tamanho meio que máximo ali, a área, uma área legal, que fique aí pelo menos uns 2 milímetros aqui, mais uns 2 milímetros aqui, para mim, já é o suficiente. Com isso aqui que a gente tem, provavelmente a gente já consegue fazer o desenho lá no Inventor, ou a modelagem em qualquer software que a gente desejar. Então, vamos lá para o computador. Nesse caso agora aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou vir em criar um esboço 2D, vou pegar aqui, por exemplo, na vista frontal, como a gente já tinha definido, vou pegar aqui na vista frontal, e eu vou precisar fazer um retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele vai ter, pelo nosso desenho, 35 milímetros por um tamanho de 20 milímetros. Então, 35 por 20 é o tamanho do nosso retângulo. Depois, eu vou precisar fazer um outro retângulo, pode ser aqui dentro mesmo, e esse retângulo aqui, nós vamos ter um outro valor que faltou a gente verificar. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, aqui, se a gente for ver a vista frontal, esse tamanho aqui, ó, de 4.4, vamos colocar aqui que seja 5 milímetros aqui também, vamos colocar 5 milímetros nessa distância aqui. Olha só, então vamos voltar pra cá e vamos colocar o valor de 5 milímetros aqui. Show de bola! Depois a gente vai vir com a parte de oblongo, e vamos fazer um oblongo daqui aqui com uma determinada medida. Essa medida daqui até aqui, nós vamos colocar 3,5. E agora, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade na parte de desenho técnico, na parte de metrologia, na parte de impressão 3D, ou é na modelagem? Onde está o ponto onde você tem aí a sua maior dificuldade? Coloca nos comentários aqui pra mim. O comprimento dele, vamos colocar ele mais... Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui, diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui também. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha pegando no centro dele, pegando no pontinho verde ali, ó. Eu vou colocá-la como construção. E aí eu sei que a distância desse daqui até esse daqui vai ser a metade da medida que eu queria, que vai ser de 10 milímetros. Aqui 3,5. E aqui agora a gente vai ter que estipular uma medida. Por exemplo, daqui até aqui eu posso colocar 2 milímetros. E daqui até aqui eu também posso colocar 2 milímetros. Eu já tenho o rasgo da qual eu desejo. Se eu quiser pegar esse rasgo e jogar ele pra baixo, a gente vai usar aqui o comando de espelhamento. Vamos selecionar esses elementos, uma linha de espelhamento. Vou clicar na linha de construção que eu acabei de fazer e vou mandar aplicar. Feito isso, ele já veio aqui pra baixo. Muito, muito bom. Bem, nesse ponto aqui eu já posso concluir o esboço. Essa daqui é a minha vista frontal do meu desenho. E agora eu vou partir pra vista lateral. Como é que vai ficar a vista lateral? Eu vou vir aqui na extrusão. Vou pegar justamente essa parte aqui. Essa parte aqui ela vai ter apenas 5 milímetros. Então 5 milímetros eu tenho nele aqui. Você vai perceber que ele consumiu o sketch. Nós vamos fazer o que? Eu vou ter que vir aqui na extrusão, botão direito. Vou criar novamente o compartilhar esboço. Isso vai fazer com que o esboço apareça novamente aqui pra mim. Dessa forma a gente vai colocar aqui o valor de 13 milímetros e vamos dar o ok. Aqui a gente já tem o formato legalzinho que a gente queria. Então nós já temos aqui o oblongo e tá faltando dois furos aqui pra mim. Vamos colocar esses dois furos então. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em iniciar esboço, vou clicar na face que eu desejo, fazer esses furos e vou criar dois pontos. Um ponto aqui e um ponto aqui. Nesse caso a distância entre esses dois pontos vai ser de 17 milímetros e depois nós vamos ter aqui a centralização desses elementos. Eu preciso criar uma linha pegando do meio aqui até o meio aqui. E eu vou criar, olha só, essa distância que vai ser esse 17 dividido por dois. Dessa forma a gente já tem o 8,5 que seria a metade. Outra coisa que a gente vai precisar colocar aqui é a distância dessa face até o centro. E essa distância aqui vai ser de 4 milímetros. Com isso vocês podem perceber que esse furo ficou desalinhado. Esse furo desalinhado nós vamos ter que vir aqui na opção vertical, clicar em cima desse ponto, clicar em cima desse ponto e aí ele alinha pra gente na vertical numa boa. Vou vir aqui em concluir esboço. Galera, se você está afim de acelerar o seu processo de aprendizado, nós temos um curso completo desde o básico até o especialista em todas as áreas. Seja ela na parte de manutenção, impressão 3D, modelagem, a parte de pintura, todos os passos na sequência pra você não perder tempo. Então, link tá lá na descrição. Corre lá e confira com a gente. Vou vir aqui em furo, vou clicar aqui nesse furo e também nesse furo. Aqui tem que tomar cuidado que pegou na cota de 17, aí ele pega o diâmetro de 17. Não é isso que a gente quer. Vou entrar aqui no furo novamente, vou vir aqui nesse furo, tomando cuidado de não pegar na cota de 17, eu vou selecionar esse furo aqui. Muito bom. Agora, nós temos algumas informações. Eu vou colocar um furo sem assentamento nenhum e um furo simples. E o diâmetro desse furo vai ser de 3,5. Muito bom. Bom, dessa parte aqui finalizou. Esse nosso desenho está quase, quase pronto. Eu só preciso fazer alguns raios pra ter quebras de canto aqui. Eu vou fazer um raiinho nessa superfície aqui e um raiinho nessa superfície aqui. Muito bem. Dessa forma, a nossa peça já está completa. Eu posso clicar com o botão direito aqui no esboço, vir aqui em visibilidade, tiro a visibilidade e eu já tenho a minha pecinha pronta. O que nós vamos fazer agora? Eu vou entrar aqui em ambientes, vou vir aqui na parte de impressão 3D, vou salvar esse meu desenho. Esse meu desenho aqui, eu vou salvar ele lá na minha área de trabalho como suporte. Dessa forma, nós já temos o nosso arquivo indo pra ser exportado na versão STL, em salvar uma cópia como STL. Então, eu venho aqui, clico em salvar uma cópia como STL, suporte do fim de filamento, clico em salvar. E agora eu já tenho essa pecinha salva em STL, que é pra gente começar a fazer a nossa impressão. Vou vir aqui em sair da impressão 3D, minimizo, e agora eu já tenho aqui, o suporte de fim de filamento como um 3D objeto. Então, numa dessa daí, a gente já tem o modelo praticamente no esquema pra começar a fatiar. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o suporte de fim de filamento, vamos abrir ali lá com o Ultimaker Cura, pra poder fazer o processo de fatiamento do nosso elemento. Eu vou colocá-la nessa posição, porque nós não vamos ter muito esforço mecânico. E o esforço mecânico nessa área, que vai ser de 5mm aqui, já é o suficiente pra segurar bem as tensões. Bem, nesse caso aqui, eu vou utilizar um bico de 0,4mm, vamos utilizar o ABS, vamos colocar aqui a máquina CR200B da Creality, vamos colocar aqui densidade. Essa densidade eu vou apelar um pouquinho, pessoal. Como esse daqui vai ser um suportinho, eu vou colocar aqui com 80% de preenchimento, e eu vou colocar do tipo grade, e ainda vou conectar as linhas de preenchimento, que eu gosto bastante, e vou mandar fatiar. Vamos ver como que vai ficar. 42 minutinhos, 5 gramas de material, e nós vamos ter aqui, ó, a nossa pecinha todinha preparada. Essa parte de dentro, a gente já descobriu que não há necessidade de colocar suporte nesses furos. Então eu vou tirar o suporte, vou vir aqui na parte de percurso, vamos dar uma olhadinha, está com 5mm de retração, 45mm por segundo, e a nossa velocidade aqui está próxima de 25. Nós vamos colocar aqui 35mm por segundo de velocidade, 150 de percurso, camada inicial eu também vou manter os 35, e a velocidade do brim eu também vou manter 35mm, que está show de bola. O material nosso, nós vamos trabalhar aqui com 235 graus, e a temperatura de base com 100 graus de base, na nossa temperatura. Ótimo. Parte superior e inferior, 5 camadas, muito bom, do tipo linha, fantástico. Vou mandar fatiar, e vamos colocar isso lá na nossa máquina. Olha só pessoal, nesse caso, peça já montada no lugar, fazendo o suporte aqui, do sensor de falta de filamento, e nós tivemos aí a possibilidade fantástica de resolver um problema na nossa própria casa. Imagina essa tecnologia no mercado industrial. Abre muitas possibilidades. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de como resolver um problema industrial na sua casa, com uma máquina extremamente simples e barata. Uma maquininha aí, próximo de R$ 1.300, você já pode começar a sua empresa na sua casa e resolver problemas, tanto na parte de hobby, quanto na parte industrial. Garanto para você que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tanto financeira, quanto particular. Muito, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você continuar os seus estudos. Até!